Eu pensei, saber de amor pensei, mas só agora eu sei, quanto me enganei. Eu sei, você chegou e veio me ensinar que o amor é o sol e o calor é a vida a cantar. Hoje eu sei o que é amar, que o amor é tudo quanto eu sonhei. Vem, meu amor, que estarei a esperar eu viver em teu nome. A vida renascerá. Quando o sol em sombras se apagar, acende em teu olhar uma estrela azul. E em teu amor, que eu tenho prática, saberá encontrar o caminho que iremos seguir. Hoje eu sei o que é amar, que o amor é tudo quanto eu sonhei. Vem, meu amor, que estarei a esperar e ao viver em teu nome, a vida renascerá. Vem, meu amor, que estarei a esperar. E ao viver em teu nome, a vida renascerá. E aí E aí E aí E aí E aí